Música Gente, que emoção! Cris, tô sem palavras, e você? Também, já chorei tanto, já borrei toda a maquiagem, ai obrigada. Gente, é muito emocionante, né, ser indicada e melhor ainda é receber o prêmio máximo, diamante. E passo uma história, né, passo um filme na minha vida, de todos os acontecimentos, né, quando eu entrei pra estética, né, e quando você me fez a ligação, Cris, vem, mostra seu trabalho, o mundo precisa te conhecer, e eu com muito medo, aqui estou recebendo diamante como revelação da estética. Eu fico muito feliz, porque foi exatamente assim, eu encontrei essa moça linda, do nada, pela internet, e simplesmente disse essa frase pra ela, tô totalmente arrepiada. Cris, o mundo precisa te conhecer, quantos anos faz isto? Que nós nos falamos, já tem mais de cinco anos. Olha isso, gente, estrelando, parabéns, Cris! Obrigada, Ana! Música Música